A pior nice mãe de todas, Quartas Reddits 89. De quanto é que é esse vídeo? 10 meses atrás. O Luba tá num lugar bonito aqui, quer ver, ó? Ó. Comendo açaí, hein? Sabe aquelas pessoas que têm filhos e automaticamente se sentem intituladas às coisas que... Elas só acham que têm direito porque têm filhos. Pais intitulados. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddits. A gente navegamos pelos meus subreddits menos favoritos. Não julgo muito que, porra, se eu tiver um filho, cuidar do filho, pagar todo o dinheiro do filho, eu ia usar meu filho de conseguir coisa também. Ia na loja? Ah, não tem. Ah, mas meu filho queria tanto. E não? Eu vou ser bobo? Eu nada. Poxa, mas meu filho queria tanto. Nossa, mas não consegue mesmo, não? Meu filho tava com tanta vontade. E eu que quero? Ixi, vou farmar em cima demais. Isso daqui é um show de horror. Raramente, raramente eu vejo... Já levei minha sobrinha no banco pra ir na preferencial fácil. Meus subreddits favoritos. Vocês só já pararam pra pensar nisso? O quanto eu sofro pra fazer conteúdo? Enfim, entitled parents. Reddits.com.br Entitled parents. As pessoas contam histórias sobre outras pessoas que têm filhos e se acham intitulados e acham que têm direito de coisas que elas simplesmente não têm direitos. Ou seja, você ter filho foi uma escolha sua. Não significa... Johnny, isso aí é um crime, viu? Tem que tomar um cuidado. Eu já pensei nisso aí. Fica que eu devo mudar a minha vida só porque você escolheu ter um filho. Enfim, basicamente é esse o conceito do subreddit. Temos duas histórias. Eu fui a conce... Tomei muito assento no ônibus já com isso. Fiz isso com o meu primo. Pelhado a não ler o título porque vai dar um spoiler. Mas eu não consigo não ler. Mãe intitulada tenta me atacar enquanto pedalo. Ok, é realmente... Eu juro que eu li pelado. Um pouquinho de spoiler. Enfim, vamos ler a história. Tenho 14 anos, mulher. Gosto muito de ciclismo. E amo andar de bicicleta todos os dias. Não é homem, não? M de male? E F de female? M de mulher? Ah, tá traduzido, né, mano? Essa é uma história curta, mas acho que pertence aqui. Aqui não tem problema, não. Só apreciamos coisas curtas também. Não é o... Ok. Eu ando com headphones em um só ouvido para poder ouvir com o outro caso necessário. Eu faço a mesma coisa. Eu também. É bom? É bom? Outras pessoas também andam de bicicleta no mesmo lugar e normalmente não preciso me preocupar com elas. Mas esse dia foi diferente. Ok. Eu vi uma criança com a sua mãe. Ela não parecia com uma Karen. Então eu só ignorei eles. Por que? Se parecesse com uma Karen, ia dar logo um tapão. É, acorda para a vida, caralho. Eu gosto desse... M de Mount? Nada a ver. Conceito. De você identificar ou não uma pessoa como Karen e aí agir a partir disso. É, então... Opa, é uma Karen. Deixa eu manter distância. Ou pegar meu celular para filmar. É porque me protegei um pouquinho. Um pouco depois, a mãe veio para mim e perguntou se eu poderia cuidar do filho dela. Estou pedalando, chefe. Cuidar do filho dela? Oxi. Você conhece essa pessoa antes? Mas ele não estava pedalando, tipo, numa rua? Fake? 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 Tirar o óculos. Deixa eu aumentar a letra. Eu perguntei por quanto tempo. E ela respondeu duas horas, querida. Ah, para. Vai para o WhatsApp, vai, chefinha. Vai legal. Para. Essa mulher ia deixar o filho dela com uma criança de 14 anos que ela nunca conheceu antes. E estava pedalando. Gente, ela não estava pedalando. Ela não falou que estava pedalando. Antes, um estranho. Fake? Fake? Que história é essa? Eu falei para a senhora que eu não podia cuidar da criança por tanto tempo, porque eu precisava ir para casa em breve. A mãe começou a surtar e me chamar de desrespeitosa. Fake demais, hein? Aconteceu para caralho. Que tipo de quartas Reddit é esse? Aconteceu para caralho, é. Desintitulados ou é That Happened? Uh. Saudades desse seu Reddit, inclusive. A gente podia fazer um... Fake, fake. Eu disse que iria ligar para minha mãe para falar sobre a falta de respeito que tive com ela. Eu sou... Meti assim, ó. Você me conhece, dona? Você me conhece? Não, não conheço. Passar bem. Ia embora. Na hora. Oxi. Sai daqui. Não sabe quem sou eu. Vai ligar para minha mãe como? Não me conheço. Não conheço minha mãe, ah. Opa, Luba. Falou tudo. Quingo. Para minha mãe para falar sobre a falta de respeito que tive com ela. Eu só ignorei e comecei a pedalar de novo. No momento que eu subi na bicicleta para sair dali, ela investiu contra mim e empurrou eu e minha bicicleta. Sabe o que aconteceu de verdade? Isso já aconteceu comigo, kkkk. Gente, isso é tão comum, vai se fuder. Ela estava pedalando, estava com um fone de ouvido no ouvido, o outro estava sem. Essa mulher esbarrou nela sem querer e ela tinha uma criança naquela cestinha na frente da bicicleta, sabe? Ou sei lá. Esbarrou e falou, desculpa. Inventou as histórias. Não foi nada, não. E aí ela foi para casa e veio no Reddit e inventou essa história. Não é possível. É, é, é. Foi isso que aconteceu. Eu não estava com muita velocidade, então não fiquei muito ferida. Mas me machuquei o suficiente para ligar para o segurança e contar para ele a história. Para o segurança? Que segurança. Parece o Haluca cantando a história, o Yanni. Não fala nada com nada. Que segurança. E se eles não acreditassem, poderiam ver nas câmeras. Eu conheço o guarda e essa mãe imbecil me empurrou na frente da câmera. A mãe foi escoltada para a casa dela e banida daquela área por seis meses. Ok. Ou mostra as gravações ou eu não acredito. Exato. E todos nós sabemos que a minha opinião... É a única... Não, inventou. Inventou demais. Enfim. Você é a babaca. Porque você inventou... Porque você inventou uma mentira para ganhar upvotes no subreddit. Inventou demais. Quantos upvotes tem isso daqui? 600 e eu não consegui... Nem conseguiu nada. Nada. Conseguiu. Enganou 600. Tonto. Fake demais. Fake demais. Será que a gente está misturando todos os subreddits aqui, né? Você é a babaca. You are the asshole. Beleza. Vamos para a próxima. Espero que seja verdadeira. Leamos o título. Leamos o título. O pessoal está com uma luz acesa. Ô, louco, bolinha. Está bom demais. Ok. Mãe mudou a fechadura enquanto eu estava fora e tentou me casar no dia posterior. Hein? Justo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Preciso de contexto. Deixa eu aumentar a letra. Ok. Eu, 20 mulher, saí na sexta-feira com os amigos por algumas horas. Só uma voltinha no shopping para botar a conversa em dia. Eu não via alguns deles por muito tempo devido ao... E costumávamos nos ver toda semana. Estou saindo do país por algumas semanas. Então usamos essa oportunidade para uma despedida. Eu fiquei fora até a noite. Cerca de 21 a 22 horas. Quando cheguei em casa, peguei minhas chaves para abrir o portão. Mas ela não encaixava. Tentei virar ao contrário, sim, tipo USB. Achei que poderia encaixar de outra forma. Ela é tão engraçada. Mas ainda assim, nada. Liguei para minha mãe e ela não atendeu. Liguei para minha avó. Se for aquela chave tetra, eu já fiz muito isso, tá ligado? Que é os quatro lados igual, fica virando a chave desgraça. Que mora conosco? Mas ela não estava em casa também. Iiii... 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 A essa altura eu fiquei nervosa. Minha mãe, no dia anterior, já havia queimado algumas calças que eu usava para trabalhar. Porque eu me recuso a ir trabalhar de vestido. Hein? Queimar? Carai! A mãe queria que ela fosse trabalhar de vestido e ela não queria. E ela queimou as calças. É, realmente sem calça não tem como ir, né? Eu preciso me movimentar muito no meu trabalho. Então vestido ou saia formal não é adequado para o meu ambiente. Ok. Ok. Balancei o portão, mas aparentemente não havia ninguém em casa. Então eu arrombei a fechadura. Caralho! Arrombada! Ok. Depois de algumas tentativas eu consegui. E por sorte a porta de madeira depois dele não estava trancada. Os vizinhos chamaram a polícia e eu tive que mostrar para eles que eu morava ali. E que era meu endereço legal. Nossa, mas que... Que... Que rolê, gente? Que rolê. Peguei alguns itens essenciais e fui dormir na casa de uma amiga porque eu não conseguia trancar mais o portão. E eu não me sentia segura em casa. Justo. Tá, mas e a sua mãe? E a sua avó? Não estavam em casa porque você entrou em casa. Veio... Celular não tem, gente? Estamos vendo o quê? 1938? E polícia? O vizinho chamou a polícia? Você entrou... Chegar a polícia de cavalo? Receber um telegrama? Entrou. Cadê sua mãe e sua avó? No dia seguinte eu e minha avó fomos convidados aí... Como se nada tivesse acontecido. Eu tenho perguntas? O que que você... Eu também tenho perguntas. As pessoas contam a história pela metade. Ou deixam detalhes importantes fora. Ok. No dia seguinte eu e minha... Avó, fomos convidadas a ir num evento de noivado. Era meio que um encontro com os mais velhos e uma cerimônia de noivado em um café. De quem? Quem? Minha mãe só me mandou o endereço e o horário. É normal que minha avó seja convidada para essas coisas através da minha mãe. Minha avó não sabe usar o celular além de fazer ligações. Ah tá. Vocês foram convidados... Ok, pronto. Ok, entendi. Nós chegamos no horário e fomos levadas a uma mesa, tipo uma cabine no canto do café. Vocês estavam juntas ou não? Ali já tinha uma senhora entre 40 e 50 anos e um cara. Eu presumi que eram mãe e filho. No momento que sentamos, a senhora tirou um calendário e um bloco de notas cheio de listas de arranjos de flores, paletas de cores, menus, vestidos, penteados, etc. Ela apresentou seu filho, que tem 28 anos. Me contou o que ele faz da vida, o que estuda e onde. E aí ela ofereceu os penteados para o casamento de vocês, é isso? Chegamos na parte do casamento arranjado. Chegamos. Ela me agradeceu por concordar... Peraí. Eu li antes de eu falar e eu me engasguei... É. Uhum. Como é? Ela me agradeceu por concordar em casar com ele. Eu olhei para ela por... Parece que já tinha medo. Filho, e para as notações, então finalmente me liguei que isso era para o meu casamento. Minha avó ficou puta para dizer o mínimo. Eu pedi desculpas à senhora e falei que deveria haver algum tipo de mal entendido entre nós, porque eu havia ido ali para participar de uma festa de noiva... A festa de noivada era para você? Era dela? Oh! Meu Deus! Realmente é 1938, galera. Não tem celular e as pessoas são... São casamentos... Meu Deus! Ela piscou e ganhou uma festa de noivado? E perdeu a casa, pelo jeito. Arranjado. Arranjado? Um cara que ela não conhecia? E acrescentei que eu tinha apenas 20 anos. Minha avó perguntou rudimente, porque ela achava que eu me casaria com o filho dela. É isso aí. Eu gostei da avó. Eu gostei da avó. A senhora respondeu que minha mãe entrou em contato com ela e disse que eu estava procurando um parceiro e marido para se estabelecer, para que eu pudesse me mudar. Arranjado. Caralho! A mãe expulsou a filha de casa, mas não só isso. Ela não jogou para os lobos. Ela expulsou e já meio que arrumou um casamento para ela, que na rua ela não fica. Mano, eu não acredito nisso, cara. Meu Deus. Isso é muito comum no meio crente. Amigo. Procurando um parceiro e marido para se estabelecer, para que eu pudesse me mudar. Tipo assim, essa não é só uma mãe intitulada. Pode deixar, filho. Eu vou achar uma casa para você. É, então. Eu diria também controladora. Só que ela não é só controladora. É muito mais que isso. É muito mais. Caralho. Minha avó então disse, calmamente, a senhora, que ela também havia sido... enganada e que eu não iria casar tão cedo. Ok, vó, a decisão é da filha, mas tudo bem. Tá certo, ok, tudo certo. Disse que seu filho parecia legal e que espera que ele encontre alguém que goste dele para se casar, mas que não seria eu. Será que a outra avó ficou brava? Arrasou, hein? Nos levantamos e saímos. Quando chegamos em casa, encontrei minhas coisas enfiadas em um saco plástico preto ao lado da porta. Minha avó abriu a porta e disse para eu trazer ele para dentro. Mano, a mãe está realmente expulsando... Ah, ok, o saco estava fora, ok. Isso, isso. No momento... Tá difícil hoje, eu não sei o que aconteceu. No momento que entrei pela porta, minha mãe gritou que se esforçou muito para encontrar um cara que aceitaria uma garota como eu para se casar. E que... O que é uma garota como eu? Filha de uma maluca? Eu deveria ser grata por ela não ter me casado com um cara mais velho. Ok, ela se esforçou... É 1938, galera. ...muito para encontrar um cara. Mas ninguém pediu. Mãe, ninguém pediu. Ninguém quer. Ninguém solicitou. O Bilbo está sonhando. Ele estava fazendo uns sons. Mãe, ninguém pediu. Fala na Silva. Eu garanto para vocês... Se a gente sentar com essa mãe e conversar e explicar para ela que o que ela fez foi invasivo, controlador e só errado que ela não deveria tomar as decisões pela filha dela, eu garanto que ela não entenderia dessa maneira. Porque ela é todas essas coisas e ela vai sempre achar que a filha dela é uma ingrata por não ter aceitado o cara que ela escolheu para casar com a filha dela. Acontece que o mundo está cheio de pais e mães tóxicos que não sabem que são tóxicos. Porque eles realmente acreditam que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Ou às vezes eles até sabem, mas eles vão usar o argumento de que estão fazendo o melhor para os seus filhos, tá ligado? Mas não percebem. Não acredito que a grande parte deles sejam inocentes, não. Acho que eles sabem o que eles estão fazendo. E fazendo isso, às vezes, passando dos limites, você só vai afastar cada vez mais e mais os seus filhos. Ela me disse que eu a envergonhei porque... Nem tudo é ignorância. É, eu acho que tem muito que a pessoa sabe o que está fazendo sim. Que a mãe dele ligou para ela e disse que o que ela fez não era certo. E que não deveria fazer isso de novo sem me perguntar para ela. Ela me disse que eu a envergonhei porque a mãe dele ligou para ela e disse que o que ela fez não era certo. Então nem a outra mulher acordou com isso. Até a outra mulher se ligou. Não, não, Litch, não. E disse que o que ela fez não era certo. E que não deveria fazer isso de novo sem me perguntar. Aí você ficou com vergonha. Tá vendo? Não adianta conversar com esse tipo de gente. Porque ela não sabe, simplesmente não entra na cabeça dela que ela fez um negócio errado. Como é que estamos? Minha avó começou a gritar com a minha mãe em Cantonese, onde ela é de chinês. Uhum. O que resultou em uma discussão acalorada por quase 30 minutos. Até que minha avó expulsou minha mãe. É mesmo. A mãe dela está ali, né? Toma da sua mãe, rapaz. É, vai encher o saco? Ih, que climão, hein? E é claro que ela choramingou antes de sair. Mas, mano, é a carta reversa. É literalmente a carta reversa. Caralho. Aí, ó. Mano, você tá que tá, hein, Gustavo? Sou de casa? Deixou a mãe... Vagando? Pelo mundo também? Eu também não acho que é assim que se resolve as coisas. Caralho. Pais e... Não, eu não acho que a mãe tenha sido expulsa de casa assim, não. Mães não devem tomar as decisões pelos seus filhos. Ah, mas eu sei o que é melhor pra eles. Tudo bem. Você pode saber. Mas existe uma diferença muito grande entre proteger e super proteger. Claro que você não vai deixar o seu filho meter o dedo na tomada. Mas se ele for pegar uma flor que aparentemente tem espinhos, talvez seja bom pra ele aprender como que a vida funciona. Nossa, mas que exemplo. Caralho, legal, né? Legal, legal, legal. Às vezes até enfiar o dedo na tomada também, levantar os cabelinhos um pouquinho pra aprender a não enfiar o dedo na tomada, né? Tem um amigo que terminou o namoro com um cara porque se descobriu lésbico. A mãe dela me conhecia por vários meses e tentava empurrar a filha dela pra mim, tentando me convencer. Tentando convencer a gente de que a gente era perfeito um pro outro. E eu, ô tia, sua filha é lésbica. Simples assim. Ah, a Luba gostou também, galera. Deu pra entender? Eu espero que sim. Mas pra mim, o que torna ainda pior essa história toda é que a mãe não só quis controlar, não foi só extremamente invasiva, não só não entendeu que estava errada, mas também ela fez tudo isso pelas costas da filha. De qualquer maneira, eu sempre vou ser a favor de uma boa conversa e... tentar mais uma vez, mesmo que alguns casos sejam perdidos. Bom, mas essa é a minha opinião, o que vocês acharam dessas mães intituladas atacante de ciclistas? Fake News, aquela era... É... Fique. Nossa, Fake News é diferente, é novo, né? E a casamenteira. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por assistir. Muito bom. Deixe um comentário também, pessoal do YouTube, se possível. Vou comentar. Achei legal. Mano, eu acho legal que às vezes eu falo assim pra galera, né, nos vídeos. Ah, gente, comenta... E aí eu nunca penso em nada pra comentar. Aí tem gente que comenta assim, comentando porque você pediu para comentar. Justo, justíssimo, justíssimo. Se inscreve, adeus. Valeu, já sou, adeus. Ih, tem mais, hein? Ei. Cara, mas peraí, e a fechadura? Quem é que trancou a fechadura? Quem é que trocou a fechadura? Foi a mãe? Mas a mãe tava arranjando um casamento pra ela e aí trancou ela fora de casa. Vai expulsar, é. Nada faz sentido nessa história. Eu já parei de gravar, eu já tô upando os arquivos pro meu editor e eu tô aqui pensando... Não, foi a mãe, foi a mãe. Será que ela só não conseguiu colocar a chave na fechadura? Eu tô muito confuso! Pode ser também. E aí ela arrombou a porta. É. Vai ver, ela tava bêbada mesmo, imagina?